Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Josinha veio ensinar uma coisa bem legal pra vocês. É dezena e meia dezena. Vamos aprender juntos? Que legal! Vamos lá! Olha, meus amores, o que iremos aprender? Primeiro, vamos aprender sobre meia dezena. Vocês sabem quantas unidades precisamos para ter meia dezena? Não? Então, vamos contar quantos dedinhos tem nessa mãozinha? Um, dois, três, quatro, cinco! Olha só, crianças, para termos meia dezena, precisamos de cinco unidades. Vamos comprar cinco ovinhos? Ou melhor, meia dezena de ovinhos? Vamos lá? Olha só, um ovinho, dois ovinhos, três ovinhos, quatro ovinhos, cinco ovinhos, crianças! Então, nós temos meia dezena de ovinhos. Pega pra Tia Josinha meia dezena de brinquedos. Isso mesmo, meus amores! Cinco brinquedinhos! Agora, vamos aprender sobre uma dezena? Vamos ver quantos dedinhos precisamos para ter uma dezena? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Nós precisamos de dez unidades para ter uma dezena. Vamos comprar uma dezena de ovos? Um ovinho, dois ovinhos, três ovinhos, quatro ovinhos, cinco ovinhos, seis ovinhos, sete ovinhos, oito ovinhos, nove ovinhos, dez ovinhos, crianças! Então, para que possamos ter uma dezena, nós precisamos de dez unidades, crianças! Dez objetos! Vamos pegar uma dezena de lápis? Isso mesmo, meus amores! Vocês pegaram dez lápis? Então, vocês pegaram uma dezena de lápis! Parabéns! Vamos fazer uma brincadeira agora, meus amores! Vocês vão pegar duas folhas. Em uma folha, vocês vão colocar o número cinco de meia dezena. Parabéns! E na outra folha, vocês vão fazer o número dez! Isso mesmo, amores! Que é uma dezena! Então, a mamãe vai falar bem assim, ó! Meia dezena! Aí, vocês vão ter que apontar para o número cinco! E uma dezena? Dez! Isso mesmo! Vamos lá? Ah, uma dezena! Meia dezena! Uma dezena! Uma dezena! Meia dezena! Uma dezena! Uma dezena! Isso mesmo, meus amores! Se divirtam bastante aprendendo! Uma dezena e meia dezena, ó! Beijão da tia Josinha!